Pessoal, hoje eu vou podar esse bordo, ó, o pé de bordo, que eu faço a poda negra direto, que ele fica maior que a casa, porque eu quero que a minha parreira que tá ali, ó, ela pegue sol pra poder ela vir pra cá, ó, já tá pronto aí pra ela subir a parreira, então eu vou podar o pé de bordo pra ele não fazer sombra e deixar ali a parreira pegando sol, porque a parreira precisa de água e sol, então se ele for fechando, fazendo sombra, vai atrapalhar o crescimento da parreira, então nós vamos fazer essa poda aí pra livrar, principalmente esse lado aqui, ó, esse lado aqui nós vamos tentar podar pra deixar o sol indo lá pra parreira, vamos lá então? Eu tô com a sacoalinha aqui que eu vou colocar o guarda que tá tirando, então eu vou colocando lá, vou colocando aqui dentro. Eu tô com a sacoalinha aqui que eu vou colocar aqui dentro. Eu tô com a sacoalinha aqui que eu vou colocar aqui dentro. Eu tô com a sacoalinha aqui que eu vou colocar aqui dentro. Aí eu deixo ela livre pro sol. Aí o sol vai vir e vai bater na parreira. E o bordo, ele pega ele de qualquer jeito, você deixa aqui, ele já começa a brotar assim, ó. O bordo ele pega muito fácil. Então você, aqui mesmo já nasce bordo também, e cada 40 dias eu venho podar o bordo, porque ele cresce muito, passa, chega pra essa altura da casa. E agora ali a parreira ela vai ficar livre pra pegar sol. Aí ela consegue pegar sol. Agora eu vou cortar esse aqui, colocar na sacola pra recolher. Se você não tem pé de bordo, você não tem pé de bordo em casa, é bom, viu? Você vai ver quantas coisas bacanas que ele serve. Aí quando você descobrir, você vai querer na hora o pé de bordo na sua casa. É tão bom pessoal, o bordo que eu tenho uma... Um vaso aqui, eu vou pegar pra vocês verem uma muda que eu fiz. Olha aqui. Caso dê um problema nesse pé uma hora e morrer esse pé, eu já tenho uma muda aqui no vaso. Que é pra não ficar sem bordo em casa. Agora recolhi, vou levar, colocar lá na frente pro bicheiro pegar. E é isso aí, o vídeo hoje foi fazendo a poda aí do pé de bordo. Tô com a mesma camisa que eu tô fazendo vários vídeos no mesmo instante. Até o pé de goiaba aqui que eu fiz um vídeo, pé de amora. E é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. E já peço pra você deixar o seu joinha, caso não for inscrito ainda no canal. E pra cá vai se inscrever no canal Hortos e Jardim. Eu, Serginho da Vila, convido você. Tchau.